Ok, aqui está a rádio, aí, também coloquei o papel alumínio nesse fogão, o papel alumínio ele impede de sujar o foguinho ali, entendeu? Ele suja só o papel e dentro fica bem limpinho, pessoal, é muito bom Ah, meu Deus, é muito bom, tem cada coisa que a gente aprende, né, corando o foguinho, que é ótimo A gente restou só essa faca aqui, ó, como eu leio exatamente essa faca aqui, ela é própria para cortar carne, cortar essas coisas Agora, eu vou lavar, está frio, tá, tá ligado, tá, vou lavar isso aqui E, aqui a carne, né, aí, fica cheio, fica cheio de pedacinho de carne e tal, eu vou lavar isso, tá, ó Deixa eu leio mais aqui, ó, tá aí, ó, tá aqui, ficou na batalha esponja, né, está aí Muito bom, gente Não está nem tão caros também, então, deixa eu leio aqui Vou pegar o Bombril, porque o Bombril ele é bom para coisas asígeis, por aqui Não sei vocês, mas eu, eu termino de comer, almoçar, eu, eu fico com... Não pica ela bem na garganta, como se fosse cagar, entendeu? Não sei de que é isso, não. Toda a vida que eu come. Colocar um pouquinho desse negócio aqui, ó, ele também é muito bom, muito bom mesmo. Traz um pouco da espuma, aí vem, limpa tudo. Sim, a gente já tá em carro de lucir, né? A grande maioria sai. vem, tá em carro de lucir, tá em carro, vai, tá em carro, vai, gui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.